Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Espero que vocês estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar ajustando os últimos detalhes na casa, dando uma faxina, uma organizada, fazendo as malas. Então, eu quero mostrar tudo aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, gente, então aqui eu tenho que dar uma organizada na cama. Tirei aquela manta lá pra lavar. Então, eu preciso organizar aqui, organizar o bercinho da Lana também, preciso varrer. Aí, aqui pra dentro, preciso lavar o banheiro também. Aqui, organizar. E aqui na sala, preciso limpar o chão, arrumar essas correvinhas. Aqui, dobrar essas roupas que estavam no varal. E aqui, tem que lavar a louça, tem que limpar o chão também. Ver se aquelas roupas estão secas, se tiver lavar, o que eu preciso lavar. E é isso, gente. Então, bora lá. Tem bastante coisa pra fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, aqui a gente aproveitou pra arrumar tudo. Tirar todas aquelas roupaiadas que estavam lá, dobramos, porque tava tudo limpo, só tava mutuada mesmo. E aí, eu coloquei as roupas da Lana na cômoda dela. Aqui, eu dobrei umas roupas, separei as roupas que eu quero levar lá na mala. Então, já tô escolhendo. Aqui também tem roupa pra mim tá olhando. E aqui, eu já tô separando aqui, ó, a mala, já vou começar a guardar. E aqui, as roupas que eu tô escolhendo. Então, eu vou tá mostrando pra vocês. Aqui tem camisetas e calças. Isso aqui é um macacão que eu tenho, mas eu não sei se eu vou levar. Tem essa blusa aqui, canelada, né, que fala... Não sei, gente, como é que fala. Mas essa blusa aqui de frio, que eu vou levar também. Aqui tem alguns pijamas e blusas de frio, né, caso esfrie. E aqui tem umas outras roupas que eu tô escolhendo. Tem as da Lana também, né, mas eu vou tá separando. E vou guardando na mala e depois eu mostro pra vocês tudo que a gente escolheu. E aqui no guarda-roupa, a gente organizou tudo. Nunca mostrei, né, gente? Mas ali em cima eu guardei as coisas. Aqui coloquei algumas roupas no cabide da Lana. Aqui tem cobertas. E os sapatos que a gente acabou organizando. Pra deixar tudo bem arrumadinho, né? Só não vou mostrar o meu guarda-roupa, porque realmente não tá arrumado e nem o do meu esposo. Então, é só isso mesmo. Ai, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? As roupinhas da Lana eu dobrei e guardei desse jeitinho, gente. Achei que ficou bom, né? Eu só misturei as roupas, né? Não separei, tipo, camisetas, blusas de frio, calças. Porque realmente eu tô sem tempo, né? Eu levei quatro horas pra arrumar esse quarto todo, né? E ainda tem muita bagunça que a gente precisa se desapegar, né? Que jogar fora. Então, eu acabei deixando tudo organizado aqui. Depois a gente mexe lá. Mas, por enquanto só vai ser isso mesmo. E aí eu deixei as roupas da Lana organizadas aqui. E agora eu vou começar a arrumar a mala. Então, bora. E agora eu vou começar a arrumar a mala. E agora eu vou começar a arrumar a mala. E agora eu vou começar a arrumar a mala. E agora eu vou começar a arrumar a mala. A mala ficou deste jeito, gente. Quase que não dava pra colocar. A gente tava até pensando de comprar outra mala pra colocar as roupas. Porque como a gente vai ficar duas semanas, então a gente tá levando umas pecinhas a mais, né? Aí aqui dentro eu coloquei um sapatinho da Lana, coloquei uma rasteirinha aqui e aqui nessa parte aqui da mala eu coloquei um saquinho onde eu coloquei sutiã, calcinha, cueca, meias e essas coisas. Só falta mesmo coisas de higiene, né? E as toalhas a gente não vai levar, porque na minha sogra tem. E acho que é isso, gente, mas como amanhã a gente vai no mercado... Deixa eu virar aqui pra vocês. Como a gente vai amanhã no mercado, então a gente precisa comprar coisas de higiene pessoal, né? Pasta de dente, acho que escova, absorvente, né? Fralda não, porque tem pra Lana, a gente comprou dois pacotes. Pomadinha de assadura também não precisa. Mas enfim, coisinhas que faltam, né? E aí amanhã eu termino realmente de arrumar essa mala. Se a gente precisar de comprar outra, eu mostro pra vocês na terça-feira, né? Que eu vou estar vlogando amanhã no meu domingo. Então eu vou mostrando tudo pra vocês, né? No vlog. E aí é isso, gente. Então agora eu preciso terminar de arrumar casa, né? Porque eu preciso terminar essa faxina. Porém, a mala já está tudo ok. Então agora eu preciso terminar de arrumar casa. Então agora eu preciso terminar de arrumar casa. E aí é isso, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, o povo lá de fora falando cada coisa. Mas enfim, gente, tá tudo bem limpinho. Ó, limpei tudo. Limpei o chão, limpei aqui a pia, limpei o espelho também. Deixei aqui uma toalhinha nova e limpinha. Limpei o vaso aqui também, ó. Coloquei essa capinha aqui, que eu nem sei como é que chama, gente. Mas tampinha de vaso, né? E o box tá muito limpo, gente. Passei bom brilho, lavei com detergente também. Ficou bem limpinho, ó. Bem limpinho mesmo. Não tem nenhuma sujeirinha no box. No vidro, né? E aqui eu limpei também. Então, tá tudo muito limpo. Hoje eu aproveitei pra lavar o cabelo. Ou, na verdade, ontem, gente. Lavei o cabelo ontem. Aí, hoje eu só pranquei de manhãzinha. E, ó, cabelo limpo pra viajar é a melhor coisa, né? E agora a gente vai pra cozinha, né, gente? Terminar lá de organizar. Não tá tão bagunçado, não. Eu só preciso dar uma passada de pano, uma varrida. E é isso, gente. E aí eu tenho que preparar as coisinhas pra viagem. Então, bora, bora. E aí 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 Bom, meus amores. E a cozinha ficou desse jeito. Aqui tem as comprinhas que o meu esposo fez pra gente levar, né, na estrada. Aqui a louça eu deixei limpa. Lixo limpo também. Só tirar depois de manhã. Fogão limpo. Aqui é panelas limpas que não coube ali no armário. Então vou ter que deixar pra fora mesmo. Aqui são roupas que eu bati, né, as últimas peças de roupas que tinha pra lavar. Dei uma organizada aqui em cima. Aqui no tanque ficou o balde. Aqui o pano de chão, né, que eu passei pano. E aqui, ó, ficou só essas peças de roupa pra lavar quando chegar de viagem. Então, gente, os cestos ali tá tudo vazio. Então, graças a Deus, consegui deixar praticamente tudo limpo. E aí agora A gente vai fazer, preparar os lanches, né, que a gente... Vou preparar aqui os lanches que a gente vai levar pra viagem. Mas aqui, ó, tem absorvente, tem um negocinho pra pneu de carro. Aqui pão, maionese. Aqui tem papel filme pra enrolar os lanches. Aqui tem sucos, né, que a gente vai colocar dentro do isopor. E salgadinhos, gente. Tem mais coisa aqui dentro da geladeira também, ó. Tem esses todinhos pra dar pra lana. Tem barra de chocolate. E aqui os frios, né. Então, só isso mesmo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores, cara de quem já está super cansado e morrendo de sono. Aqui estão os nossos lanchinhos, né, que a gente vai levar dentro da caixa térmica que a gente tem. Então, ó, aí a gente passou um papel filme, ó. Ficou bem bonitinho. E aí a gente tá colocando de volta no saco de pão, né, dos pãos de forma. E é isso, gente. Agora é só guardar tudo dentro da caixa, terminar de colocar o que falta dentro da mala. E graças a Deus, né, acabou. Bom, meus amores, então foi isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse vlogão, né. Mostrando todo o passo a passo de como a gente se prepara, como eu preparo a casa antes de me viajar, tá bom. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações que me ajuda bastante. E ainda vocês ficam por dentro de todos os vídeos novos aqui do canal, tá bom? Um super beijo pra vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!